O hóspede foi preso? Ai, me dá o Portela, me dá a imagem e me dá o Portela. Primeiro o Portela, peraí, primeiro o... Boa tarde pro Portela aqui. Portela, você tá de volta aqui, você tá bom? Tô bem, Silvia, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Você tá com uns assuntinhos diferentes, né? Sim. Pode encher a tela com o criminoso agora, por favor. Ó, eu achei até que era de outro estado, não, outra de outra cidade, não. Mas a gente tem um hóspede que foi preso porque ele furtou uma televisão de um hotel aqui na capital. Detalhe, é morador de Goiânia. É, ele foi pago. Ó, e pra que ele se hospedou lá? Pra furtar. Já tinha esse objetivo, Portela? Com toda certeza, Silvia. Mas ele chegou a confessar pra vocês, falou que tava precisando assistir o Balanço Geral, Cidade de Alertos, nosso programa aqui, falou o quê? Sim, assim que ele foi abordado pela equipe, foi mostrada pra ele as imagens do circuito de câmeras do hotel, ele, sem outra saída, confessou o crime de furto. Nesse caso, Portela, o que que acontece ali? Ele é, eu sei que a questão de furto, ele acaba sendo levado pra central de flagrantes, tinha passagem, qual que é o histórico desse homem? Sim, Silvia, nós recebemos essas imagens, né, e relembrando que o Giro e todas as nossas unidades militares trabalham com todas as frentes de serviço contra o crime. Apesar de ter sido um crime de furto, nós recebemos as informações, conseguimos identificar esse indivíduo através das filmagens e em dirigências, né, após buscá-los em alguns endereços que constavam nos sistemas. Chegamos a ele, ele confessou de imediato que havia realmente efetuado o furto da televisão. A TV tava na casa dele, Portela? Não, a TV já havia sido vendida. Meu Deus do céu! Ele já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime, crime de furto de celulares, também por posse de drogas pra consumo próprio, e indicou também, logo em seguida, onde nós encontraríamos a televisão que estava com o receptador, que é um comerciante da área de Campinas. Opa, peraí que o negócio tá crescendo. Bom, é assim quando vai crescendo ao vivo. Portela, tu quer dizer que tinha um comerciante e era encomendado esse crime ou não? Ele chegou lá na Boa Lab e vendeu? Não, ele saiu do hotel com essa televisão em busca de fazer dinheiro com o produto do ilícito, e encontrou esse senhor que vende outros eletrodomésticos e outros eletrônicos na região do Camelódromo de Campinas, e lá vendeu esse televisor pela bagatela de 300 reais. Quanto que vale um televisor desse? Desculpa, Portela. É, em média, 1.400 a 1.500 reais. Nesse caso, você acredita que eu fico mais preocupado até? Eu sei que você vai falar, se ver, eu não faço a coisa dela, mas eu fico mais preocupado com o receptador, porque o cara é vagabundo demais. Com toda certeza, né? Ele rouba um bem, ainda que seja de uma empresa, que é o hotel, mas se fosse de um cidadão também faria muita falta. Nesse caso, Portela, você consegue compartilhar a informação com a Polícia Civil? Porque se um camarada me compra uma TV, que ele sabe que não vale 300 reais, em excelente condição, ele já deve ter outros produtos ali também em sua loja para revender para o público, né? Já também é oriundos do crime, de furto, de roubo. Você conseguiu compartilhar o local onde ele trabalha e tudo? Com toda certeza, Silvia. A grande maioria das nossas ocorrências, elas não se findam com a prisão em flagrante dos infratores da lei. Todas as informações são repassadas no auto de prisão em flagrante, quando ele é feito, ou quando os presos, no caso, não estão em flagrante, mas são apresentados, ouvidos pela autoridade policial. Nós repassamos todas as informações que nós conseguimos colher no curso da prisão e a Polícia Civil, através dessas informações, continua dando andamento nas investigações. Eu gostaria de aproveitar, Silvia... Pois não, meu bem. Para divulgar, já está na tela aí o nosso número do giro de denúncia, né? O 981904914, que é um canal direto do cidadão com a nossa unidade, em que eles podem, inclusive, mandar vídeos, mandar denúncias com todo o sigilo de quem repassa a informação e isso colabora, extra maneira, com o trabalho policial. O Portelo, eu queria que você frisasse aqui para o telespectador, porque você está falando de uma TV que foi furtada. Sim. Parece uma coisa de menor potencial, mas vocês também trazem tonelada de droga. Mas eu queria que você mostrasse a visão da polícia diante de qualquer tipo de crime. Silvia, todo crime para a polícia é importante. Todas as vítimas para nós também são importantes. Nós tentamos cuidar da magnitude do universo de crimes cometidos, entre eles, crimes com violência, que é o foco das unidades especializadas, mas não deixamos de lado os crimes sem violência. No caso, é esse crime de furto. É utilizado aí um modo ardiloso de se hospedar num hotel e causar, assim, um prejuízo para a empresa e achando, acreditando que sairia ileso, né? Que as autoridades não iriam se atentar para esse fato. Você checou a diária do hotel, Portela? Sim, checamos. Ele chegou a efetuar o pagamento da diária do hotel. Mais uma hora, acredito que R$ 80,00. R$ 80,00. Você vê que o bandido também faz o investimento dele, né? O bandido fez um pequeno investimento dele que ele teria o retorno maior, acabou não tendo, que agora vai ter, inclusive, que pagar o advogado para sair da cadeia. Obrigado pela participação. Aliás, a audiência de custódia dele é que hora? Você sabe? Não, Silvio. Ele foi ouvido e liberado. Ele não estava em situação de flagrante porque ele cometeu o furto, né? E foi preso dois dias após a realização do crime. Então ele foi ouvido e liberado e vai responder em liberdade através do inquérito que foi instaurado via portaria. Vamos deixar o povo roubar, minha gente? É assim que a gente quer ver, né? Gastar o combustível da polícia. Tem um rostinho do criminoso? Tem a imagem dele ou está nublado o rostinho do vagabundo, do meliante? Gente, pelo amor de Deus, esse tipo, inclusive essa lei do flagrante tinha que mudar no Brasil. Como assim? Passou da hora do flagrante, inclusive até essa hora do flagrante, ela não é literalmente determinada, sabe? No Código Penal Brasileiro. Tinha que mudar um troço desse. Dois dias depois, está a cara do cara, o cara roubou, teve quem recebeu. Precisa mais de quê, judiciário? Vai liberar o cidadão? Obrigada, Portela, pela participação. Amanhã eu quero você de novo, viu? Nós te agradecemos. Conta com a nossa presença aqui. O nosso trabalho incansável nas ruas, se vê. Tenho certeza, meu irmãozinho. Bom plantão pra você.